É verdade, a porta alta, tá aí com quase 4 metros, ali 3,70 Bairro baixo, bairro baixo E aí o povo ficou o que, em cima? Ah, automático, né? Sim, agora tá assim, é bom que não precisa ter contato com ninguém, né? Sim, tá fogueira, né? Ah, sim, o povo do... É, pra falar a verdade, também a quarta cidade mais cara do Portugal é Lolé Às vezes sai em terceira, às vezes sai em quarta, essa Lolé é terrível A Lolé bota rasgaçando Até a favela aqui é bonita É, também todo mundo ganhou bilhete e revendeu Tem gente que quer vir, coitado, não tem uns 15 euros, nem uns 10 que tinha Coitado disso A pobreza é uma coisa muito severa mesmo Foi aqui que o menino negócio com pipoca do outro ano, né? Aqui Segurança Ah, segurança, pode segurar mesmo Se fosse lá naquele lugar lá, o povo já tava pulando era um muro Pra tá aí acampado aí dentro E aquele filho de Toti ganha os ingressos de aquele rapaz, será? Como que ele consegue? Ele tá dentro? É? Então ele mora aqui Ah, danadinho Ah, danadinho Quem? O filho de Toti Valera fala, tá vendo? Esse é o nosso filho Não, não tem jeito que Valera fala esses caras Hoje ele tá com o cabelo grande assim Falta juntar mais o Paulo Red Bull Já sabe quem é o Paulo Red Bull? Eu tô Também disse que Loleia tem uma das malucas É? Sim, Loleia Tem que pegar essa família pra não dizer Não Então eu tô no lugar certo Amanhã vai tá bom aí Talvez eu venha aqui amanhã nesse trem Amanhã não vem ninguém Amanhã que eu não encontro ninguém pra dar chapada aí neles Amanhã vem mais o povo quer sossego no povo do Jazz Lá naquele pé do castelo, né? Sentadinho Talvez eu fico lá no Jazz amanhã um pouco Acho que não vem não Não decidi não O palco tá ficando bonito Cadê Ginaldão? Ginalsun Pau É isto aí É isto aí Tem ali aquele Estava olhando naquele bar ontem Como é que chama o? Tríptico Tríptico Ah, o Jorge Mestre tá aí já Seu Jorge Mestre já tá aí Cuidado aí o engate Fazer que nem Esse literalmente é o engate Ali o engate Ali A Leandro já tava pendendo as coisas Não, não Vamos ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha, esta casa não é boa pra quem sabe Tudo bem A casa dá sorte ainda A oito A casa altinha A gente tá aqui E aí A gente tá aqui A gente tá aqui E aí A gente tá aqui Só o fedor da droga ali É estrela Você vai ficar tonta de estrela Estrela cubando aí Estrela Estrelinha Uma murrasca ali Aquele fedor já mora ali Olha, a cachorra já cor Andy, pode soltar essa cachorra Olha lá o homem Ah, o fiscal O guarda de trânsito Está parecendo um draco É isso que é carro Acho que ele é o guarda Ele é o guarda É, não sabia? Não sei, né? É ali É Como era ali Aquele lá, o outro é o senhor Lá é o guarda O filho de Tô tinha um que anda aí Valeu, de bicicleta Um aí Paulo, é de burda aqui O filho de Tô Olha lá em mim É comando, é o outro É aqui É, é isso É o outro É, é o seguinte Namastin Eu tenho